Fala Brasil! Olha, hoje a gente tá aqui diretamente da cama da Flávia A gente veio aqui falar pra vocês Olha só, um produtinho diretamente da China Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é um cílios magnético Mas é que você passa o delineador É isso mesmo, tá ouvindo? Delineador e o cílios cola no delineador É magnético mesmo Magnético Vou fazer um parênteses aqui A minha irmã, a pessoa que compra tudo pela internet Vocês compram muito pela internet? Não, eu não Muito pouco Gente, a minha irmã, ela compra a vida pela internet Pra vocês terem uma noção Ela comprou o revestimento da casa que ela construiu pela internet Meu Deus Nossa, gente Você tem noção disso? Aí você olha assim, na sala dela tem o sofá que ela comprou na internet Não sei o que que ela comprou na internet Tudo Tudo E chega tudo de boa Tudo de boa E aí um dia ela chegou com esses cílios, entendeu? Falou, olha, comprei no AliExpress Pensa, olha o que ela falou pra mim Um delineador Que, né, os cílios grudam Ela falou, é tudo que ela precisa, né? Porque, gente, é difícil colocar aquilo, não é? Gente, eu nunca nem tentei Mas eu sei que não é fácil Não, eu já tentei Eu já tentei Já consegui Mas já teve festa que eu fiquei tentando, tentando, tentando Até a última hora eu larguei mão e fui sempre Eu não dei conta de colocar É trabalhoso, né? Não é toda vez que eu consigo Mas já coloquei E aí a gente veio aqui dividir com vocês A gente vai testar agora isso aqui, entendeu? Eu comprei, mas não abri Eu abri só pra olhar, mas não testei ainda Nós vamos testar agora Se funcionar, nós vamos comercializar isso aqui Vocês vão achar aqui, não deixe sempre juntos Olha, gente Ô, Zezé, já que você tá falando que pediu pela internet Como que foi o preço? Foi caro? Foi barato? Eu acho que foi em torno de 37 reais, mais ou menos Ele vem mostrar pras pessoas E demora pra chegar? Zê Eu acho que demorou um mês pra chegar Porque normalmente tem coisa que demora mais Foi um mês, mais ou menos Pra chegar um mês e meio Não demorou tanto, não Chegou antes até do que eu achava Olha aqui, ó Olha só Então ele vem com três pares E lá você pode escolher os tipos também Então tem outro tipo de cílios E é um diferente do outro, né? É um diferente do outro Um é mais fininho, o outro é mais volumoso, né? O outro é mais compridinho E aí aqui vem, ó O delineador O delineador O delineador Vem com a pinça e vem os cílios aqui, olha só Ah, então Eu acho difícil por causa dessa pinça, gente Porque tem que colocar ele com a pinça, não é? Então tem gente que não usa pinça pra colocar, né? Eu tento colocar com a pinça normalmente Mas tem gente que não usa Quando ele é magnético Eu imagino assim Você passou um negócio, você põe aqui Já vai vindo assim, ó Tum Gente, se isso funcionar Meu Deus Olha, não, gente Não vai ser me assustando na rua aqui não, nega Né? Vem aqui no darito e vira um bigode Não pode passar aqui, amiga Dá um lado meio de bigode Não, então eu comprei Eu já penso, pô, até em outro lugar Isso aí Pensa com cílios Eu comprei porque eu vi a minha irmã usando E o que ela falou? Ela falou que é bom Ela gostou, usou, testou pra ir no casamento Dançou, não caiu nada Caiu, não voou, entendeu? Teve uma hora que desgrudou o cantinho Ela só foi lá e puff, de novo, beleza E aí, vamos testar? Vamos Maravilha Vamos ver Então vamos Delineador, vamos lá Atenção Olha, se der certo A gente já tem que encomendar esse aí da China Pra começar a vender Vai, quer passar? Eu vou deixar secar o meu pouco Nunca passei delineador dessa pessoa Meu Deus Vai Tenha fé Ficou lá no meio De tudo Quem tá no meio Do filho, gente Da pálpebra Meu Jesus Quer tomar uma cerveja? Amigo, você sempre me deu aqui Se não grudar Não Vai do outro lado, por favor Aonde que vai pôr? É, na sobrancelha? Não tô enxergando não, hein? Olha, se não grudar no seu, filho Eu não grudo de ninguém Se não grudar no de carro Gente, tem que fazer bem fininho Olha quando tá fininho É assim Tá? Tá bom Olha pra cá, Flávio De seu olhar 43 Vou nem tentar fazer você ver isso, por favor Nossa, gente Depois dessa experiência Levanta só um pouquinho Esse, amiga É isso Ele é super preto, né? O delineador é bom Nossa, gente É bom mesmo Deus abençoe que isso saia do olho, né? Não, sabe? Tem que sair Dá 24 horas? Aqui na caixinha tá falando 24 horas Meu Deus do céu Foi Foi O delineador foi Vamos ver os signos Bom, agora o meu tá seco Vamos tentar colocar Vamos ver Já vem de uma distância pra ver se ele vai puxando Vamos ver Olha Olha aqui, ó Ó Gente Tá vendo? Aqui tem um imã Aqui tem um imã, gente Na hora que você vai tirar aqui, ó Tá grudadinho num imã Caramba, hein? Cara, se grudar nós vamos ganhar dinheiro Com isso aí É Gente Grudou? Grudou, gente Meu Deus Que fantástico, gente É que é 3 metros de cílio que tem aqui, né? Gente Gente Tô emocionada Ó, ó, ó Tá vendo? Ó Ele puxa Tá vendo que tá puxando Ele vai grudar Caralho 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 Gente Olha, ele faz até uma sombra, gente Esse é o mais Mas grudou, gente Eu tô de cílio Vamos ver, Brasil Tamanhado o babuco, né? Foi certo? Foi, né? Peraí É que ele tá comprido pra você Peraí Grudou Grudou? Não Ó, Brasil Ó, Brasil Porque você vai salvar a sua vida Agora você vai comprar esse aí Ó, você vai sair de cílio na festa Aí, baixa mais Tem que encostar no delineador Que é o delineador que gruda, entendeu? Aí, grudou Grudou? Vamos ver Nossa Olha, gente Olha, gente Não funciona, Brasil Olha Não é fácil? Super O mais difícil é passar o delineador Acho que eu vou pôr com a mão Nossa, gente É um cilhão, né? Gente, isso aqui é um cílio Põe mais, assim, de Vindo de cima De cima? Como se fosse uma espacionave chegando Gente, o que que é isso? O que é isso? Cara, que máximo Tudo bem que ele tá comprido, né? Não, então Mas aí eu acho assim Eu tô me sentindo a Priscila Você pode ajustar, né? Pode Acho que dá pra recortar Não dá? Corta o cantinho Igual os cílios normais Quando a gente vai colocar Tem que cortar Quando tiver muito comprido Gente, isso aqui é uma coisa mágica Olha aí Olha aí Te dá uma lágrima Olha aqui, Mirts Nossa Oi Adorei, gente Gente E aí? O que vocês acharam? Ai, me sinto uma mulher com cílios Olha Gente, é fantástico isso aqui Gente, é super fácil, não é? Super O mais difícil é a gente passar o delineador É que aqui, né? É, tem assim Tá desajeitado Desajeitado Mas no espelho lá, ó Fazendo delineado direitinho É muito fácil Ele gruda, né? Tá rapidão Rapidão, gente Tem... E às vezes ensinou esse macete, né? Vem com ele de cima Ele já gruda Gente Gente, olha Sensacional Sensacional Parece um espanador Olha, estamos piscando Não caiu Não caiu Dá uma balançadinha Tá no lugar, né? Tá de boa Gente, fantástico Adorei Vale a pena Olha E esses chineses, hein? Ali Express, gente Olha Delineador magnético Vou pedir um desse pra mim, gente Eu acho que foi uns 30 e poucos reais Não foi caro E olha, super vale a pena, né? Vale E eu acho que lá tem pra você comprar só o delineador Se acabar, né? Porque você mora na cara, né? E ele só vai grudar com o delineador E aqui na embalagem ele tem um em mim aqui, ó Que depois você fica grudadinho Que você tira e coloca aqui, guarda pra usar depois Não, e dá pra você usar várias vezes, né? Várias vezes Tô emocionada, gente Gente, fantástico Então se você tem dificuldades em colocar seus postiços Que tal começar por esse aqui? Uma facilidade É uma dica boa Né? É verdade, adorei Porque o outro só pra Jesus, né, gente? Não, gente, o outro eu nunca nem tentei Nesse daqui eu adorei a tentativa Gente, olha, ficou Olha, adorei esse da Mirth Super carnaval E aí, aprovado, então? Aprovado Super aprovado Adorei Gostamos, gente E você? O que você achou? Bem louco Conta pra gente Já comprou em outro lugar Avisa a gente Nós vamos comercializar Ficar rica com isso aqui Rica! Então, se você gostou desse tipo de vídeo Ó Deixa aí seu like Quer mais? Compartilha Compartilha Comenta Parla da sua experiência Indica algum produto legal pra gente também E não deixa de se inscrever no nosso canal É isso aí Clica aí Ó Tum Clicou Não paga nada Não paga nada Tá? Não paga Vai chegar o momento Vai chegar o momento Não paga nada Vamos, então? Vamos De cílios Gostiços Magnéticos Tchau! Gente, maravilha Que troço legal Muito Adorei Eu gostei também Tchau!